E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estou aqui no Mortal Kombat, na conta dela. Vamos organizar aqui. Vamos abrir pacote. Chegou o pacote do Liu Kang clássico na loja. Vamos abrir alguns pacotes. A coleção está ficando interessante. Sona Blade clássica fusão 3, Johnny Cage fusão 6. O primeiro que está ficando na fusão X é o Han Solo. E ela conseguiu uma cópia do Liu Kang, já está na fusão 1. Chegou o pacote do Liu Kang clássico. Se você tem um sonho, sempre teve o objetivo de conseguir esse personagem. A hora é agora. Se você sempre quis ter esse personagem na sua coleção, compre ele. Essa é a sua oportunidade. Vamos lá abrir alguns pacotes. Com certeza. Objetivo, conseguir alguns Liu Kang, se não sair. Ao menos deixar alguns personagens na fusão. Os principais personagens de ouro na fusão. X. Vamos lá. O pacote está com 33% de desconto. Revelar tudo. Aaron Black. Pistoleiro. Personagem muito bom. Porém... Esse personagem... É um personagem de ouro desafio que nunca mais... Foi colocado no desafio do semanal. O que você espera comprar nessa Belek Friday? Você está atrás de personagens MK11? Você está atrás dos personagens... Antigos? Liu Kang, Raiden... Olha, o Hanzo ficou na fusão X. Primeiro personagem de ouro da fusão X. Da conta dela. Não tinha nenhum no X. Nem ouro, nem diamante. E o Hanzo é o primeiro aí para a fusão X. Além disso, vamos continuar abrindo mais alguns pacotes. Com certeza... Quando chegar no final de semana... Talvez sábado, talvez domingo... Vai chegar esses MK11 aí... Por almas... E com desconto... Menos... E qual é o personagem que você está em busca? Deixe no seu comentário. Você está atrás de... MK11? Você está atrás de... Primeira revenda da vida dela... Um Hanzo seguido. Dois Hanzos seguidos. Foi 54 almas de revenda. Saiu a 214 esse pacote. E agora... Vamos abrir mais um... Liu Kang, mas não é esse que estamos em busca. Esse não. Tem que ser... O clássico diamante. Vamos continuar abrindo esses pacotes. Mais... Ponta. Muito bom. Já não é revenda de novo. Que seja... Que não é o Hanzo. Logo... Vamos continuar abrindo esse pacote. Personagens clássico. Esse... Jaxi... Ninguém gosta de jogar com esse Jaxi. Não tem um personagem de Jaxi no jogo que... A gente fale... Esse aí pelo menos se salva. Tânia Traiçoeira. Tânia Traiçoeira. Personagem importante. Algumas torres ela... Importante. Quebra equipamento. Vamos continuar abrindo esse pacote. Deixem o like. Aqui pessoal... Mais uma ponta. Mais um personagem. Para a coleção Milena Perfuratriz. Triste. Esses personagens... Alguns personagens do jogo estão... De certa forma abandonados. Por exemplo. Você vai ver... Kintaro. Kotal Kahn. Takeda. Takeda. Um personagem... De ouro importante. Fusão 7. Esse daqui... É um personagem de ouro muito bom. Continuando o que eu estava falando... Alguns personagens de ouro... Estão abandonados no jogo aqui. De certa forma... Você nunca vai ver... Um brutalite desses personagens. Nem tão cedo. O jogo precisa investir e melhorar... A passiva deles. Para que eles possam ter um destaque. Ter um valor no jogo. Shinnok Vingativo. Shinnok. Você gosta do personagem Shinnok? Tem o Shinnok moldador de ossos e esse aqui Vingativo. E é só. Qual o objetivo dos personagens de Shinnok no jogo? Não tem equipe. Não tem... Não tem personagem de amante Shinnok. Não tem brutality. E aí é isso. Shinnok é mais um abandonado. E... Sector. Sector. Bom, esse é bom. Sector. Montando a equipe de 3 Triborg... Com certeza. Estamos aqui abrindo muitos pacotes... Clássico. Até o momento não saiu nenhum diamante. Mas personagens de desafio saíram... Muitos. Mais uma ponta. E agora... Outro Triborg Smoke Fusão 7. Muito bom. E agora... Vamos gastar mais 2k de almas. Será que não vai sair nenhum diamante nesse vídeo? Aí é tenso. Vamos... Revelar tudo. Jack... 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 Nenhum personagem diamante. Será que não vai sair nenhum? Um... Mais uma Fusão... Mais uma Fusão... Olha isso. Incrível. Agora sim... Fusão 2. Personagem Liu Kang clássico... Muito incrível. Vai aumentar... 5.400 de ataque... 12.247 de vida... 3.400 de recuperação... 6.699 de... Nossa... Pensei que não ia sair nenhum diamante... Mas... Não. Tá saindo não. O que que eu disse? Continuando... Abrindo o pacote de personagens clássico... Cano clássico... Também um clássico... Mas esse não é diamante. Vamos continuar abrindo. Mais um personagem importante. Raiden Sombrio. Mais um personagem importante. Deixem o like. Vamos continuar abrindo esse pacote aí. Vamos continuar abrindo esse pacote. Importante é? Qual é o importante? Qual é o importante? Vocês sabem o que é mais importante? Reptile Kraken. Personagem Reptile Kraken. . Só mais um pacote... E agora Jason Personagem Jason Jason não é tão Importante Quem aí joga com Jason na torre, na GF? Quase ninguém Vamos lá Ponta 90% das vezes vai ter ponta O único na Fusão X até o momento é o Scorpion Hanzo Outro personagem diamante Jack Briggs clássico Mais um personagem diamante Vamos continuar abrindo Já deu 15 minutos de vídeo Mas vamos continuar Esse pacote está interessante Porém Eu creio que ainda vai vir pacotes melhores Nessa Black Friday Vai vir pacotes melhores Oh, Reptile Kraken Vamos abrir Revelando tudo Vamos revelar tudo De uma vez agora Outro Shinnok Mais um pacote E agora Outro personagem Kano clássico Mais um pacote Está melhorando muito A conta dela Amanhã Amanhã tem mais pacotes Na loja do Mortal Kombat Amanhã Vamos abrir mais pacotes Na conta dela Da minha namorada E esse vídeo Não tem salve Apenas um beijo Para ela Beijo amor Personagem Burai Shu Burai Shu Burai Shu Mais um pacote Com ponta Eita Que isso Mais um personagem Para a fusão Liu Kang Diamante Clássico Eita Está saindo muito Personagem Liu Kang Olha isso Ele está quase O personagem mais forte Da conta dela 26 mil de ataque Fusão 3 Ah Eu vou direto Vou gastar Essas almas Todas Porque Esse personagem Se você tiver Somente ele Você já sola Qualquer torre Você bota Uma fusão Apenas Personagem Sem fusão Do Scorpion Força de ataque E pronto Liu Kang Sola Liu Kang Olha isso Esse também É muito Bom Para a torre Johnny Cage Combate Fusão 8 Está Uma disputa Aqui Johnny Cage E Liu Kang Quem fica com mais Ataque Vamos continuar Mais um personagem Raiden Deus do Trofão É E agora Mas Não podemos parar Agora que está Ficando interessante Vamos continuar Abrindo esses pacotes 19 minutos De vídeo 19 minutos E agora Tem ponta Reptile em Kraken Esse pacote Devia ter Reptile também De outros personagens Clássicos De diamante Devia ter Goro Diamante Afinal Ele é clássico Mas Não tem Oferta Disponível Amanhã Esse pacote Se vai E aí Chega um outro Ou talvez Outros O que você O que você Está esperando Nessa Black Eu Na minha Conta lá Estou esperando Noob Saibot MK11 Liu Kang Deus do Fogo Só eles dois Se vem Outra coisa Outro Jason De Jason Tem muita Tem muita PONTA TAQUIDA TAQUIDA Que isso Saudades do Liu Kang PONTA Ah não Esse Liu Kang não Tá de sacaneira Ou de brincanagem jogo Vamos abrir esse pacote Já foi muita alma Foi 10 mil almas Nesse pacote Como se tinha 15k Vamos abrir só mais dois Porque Já está muito longo Esse vídeo 20 minutos de vídeo Saiu aí um Tribor Sub-zero E agora mais dois pacotes E é isso Foi bom esse pacote Porém Saiu dois Liu Kang Se vier mais um agora Fecha com chave Não veio Fusão 8 Smoke E agora O último pacote Será que é o último? É O último Já deu 23 minutos 24 Vai É agora É agora Gouro 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 não Vamos abrir mais um Tava fazendo Tava fazendo tempo que esse pacote Esse pacote não voltava para a loja Chegou muitos comentários no canal falando Quando Quando é que volta o pacote do Liu Kang Nunca mais vi Desde o começo do ano Quando é que volta? Várias pessoas perguntando Eita Eita Quintaro não Então 5500 almas E eu encerro esse vídeo com esse último pacote E é isso Se você gostou do vídeo Deixe um like Valeu Falou E até a próxima Vou mostrar como ficou a coleção dela Bem melhor agora Raiz Sim Johnny Fusão 8 Liu Kang Fusão 3 Raiden Sombrio Fusão 8 Smoke Trayborg Fusão 8 Muito melhor Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau